O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O SENHOR esteja convosco. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu, a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa, são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conseguem, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, tão conhecido a nós, Essa parábola do semeador, nos apresenta, de alguma maneira, três perigos para a nossa alma. Nós poderíamos até dizer, três adversários da nossa alma. E não pensemos nós, que são terrenos, que um é o terreno à beira do caminho, outro é o terreno pedregoso, e o outro é o terreno cheio de espinhos que sufocam a semente. Mas que esses três terrenos, às vezes, eles estão presentes no nosso coração. E que dependendo do momento da vida, é com ele que nós nos defrontamos no nosso momento espiritual. Jesus, ele apresenta a parábola e logo depois ele a explica, Ele facilita o trabalho para nós. Ele diz aqui, o semeador saiu a semear. O semeador é ele. E a semente é ele mesmo também. É a palavra. E a semente é a palavra. Pois bem, ele diz então, que parte dessa semente é lançada à beira do caminho. O chão é duro, é o chão pisado, é o chão que não foi revolvido. O chão é duro e as aves do céu vêm e tomam aquela semente. E comem aquela semente. E Jesus diz, essas aves do céu são o símbolo do diabo. Que quando a palavra de Deus é lançada no nosso coração, se ela não for imediatamente acolhida, o diabo vem e rouba esta palavra do nosso coração. Por que, meus santos? Porque o diabo sabe muito bem, para ele, o estrago, estrago para ele, para nós o benefício, a graça, a maravilha. Mas o diabo sabe muito bem, o estrago que faz a palavra de Deus, numa alma. Isto é, quando alguém se abre para Deus, a transformação começa a acontecer. Mas abrir-se para Deus aqui, não significa simplesmente ouvir a palavra de Deus com ouvidos humanos. Mas ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus com o desejo de levá-la a sério. Acolher a palavra de Deus como de fato ela é. Palavra de Deus que vem para transformar a nossa vida. Acolher a palavra de Deus que vem para transformar o nosso viver. E não apenas você acolhe a palavra de Deus para conhecer mais a respeito das coisas de Deus. Porque existe esse perigo de cristãos, de católicos, que vêm à igreja, que ouvem homilias, palestras, cursos. Mas eles ouvem homilias, palestras e cursos, porque eles querem saber mais. Ora, isso aqui é o segundo aspecto, que não é mau, é bom. Mas o primeiro motivo que deve levar você a querer ouvir a palavra de Deus, homilias, palestras e cursos, é para transformar a sua vida. Mas se você ouve apenas como quem quer, por mera curiosidade espiritual, o seu coração é esse chão batido que a semente cai, mas não penetra. E o diabo vem e o diabo vem e rouba aquela palavra do seu coração. Por quê? Porque o seu coração não a acolheu de verdade. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que quando uma pessoa, quando uma alma resolve se colocar em oração, as portas do inferno se abrem contra ela, porque o diabo sabe muito bem do que a oração é capaz. Então, quando você está até mesmo aqui na missa, ou acompanhando pelas redes sociais, já existe a tentação para que, de alguma maneira, por algum motivo, você se disperse e você não acolha aquela palavra na sua alma. Então, esta ave do céu, o diabo, ele está sempre pronto a levar, a tirar esta palavra do nosso coração. Mal ela é lançada no terreno, no seu terreno espiritual. Então, aqui, essa primeira atitude. Claro, pode ser que, infelizmente, haja e infelizmente há pessoas que estão sempre nessa situação. Isto é, pessoas que estão sempre com o coração duro. Pessoas sempre que estão com o coração impermeável. É como que, quase que uma rocha, a água, usando aqui uma outra imagem, a água bate e escorre. Ela não penetra na rocha. Então, o seu coração está tão endurecido que a semente é lançada e ela quica. Quando o coração está assim, se o coração for assim, o diabo, com facilidade, ele arranca aquela palavra, aquela semente do nosso coração. Então, este é o primeiro adversário, o diabo, que é claro, ele está sempre, isso com todos nós. Porque, se você vacilar, se você não estiver inteiro, se o sacerdote não estiver inteiro na santa missa, ele a celebra no automático. Se você não estiver inteiro no seu terço rezado, você reza o terço no automático. Se você não estiver inteiro, se você não estiver inteiro na santa missa, você não acolheu aquela palavra, você não ruminou aquela palavra. Então, você fez a léxia divina no automático. Se você não estiver inteiro na santa missa, você estará de corpo presente. Você vai estar apenas no automático e não, de fato, presente, com o coração aberto para ouvir a palavra e acolher a palavra. Para participar, aqui eu me refiro apenas à palavra. Mas nós também poderíamos, com toda propriedade, aplicar o quê? Para receber Jesus na Eucaristia. Existem pessoas que recebem Jesus na Eucaristia em estado de graça. Mas, tão no automático, que o corpo de Cristo não exerce naquela alma, todas as, digamos, as influências, não tem a incidência que teria. Por quê? Porque ela é chão batido, é um coração endurecido, porque não acolhe aquilo que Deus o manda. Então, como o diabo é um adversário incansável, ele está sempre à procura de um coração desatento para que ele roube aquela graça. A palavra, o sacramento, quantas pessoas se converteram simplesmente em ver algo espiritual. Quantos santos, quantas pessoas falam que iam, por exemplo, para ver os santos rezarem? Quantas pessoas viram aqueles santos rezando, mas algumas estavam tão abertas que só o fato de verem o santo rezando, aquilo lhes tocava o coração. Pois bem, então, este é o primeiro adversário, o diabo, que ele quer roubar a semente dos corações desatentos. Então, atenção, acorda tu que dormes, vigia, está atento, porque Deus, eu não quero perder Deus. Como diz Santo Agostinho, eu temo o Cristo que passa, isto é, eu tenho medo que Cristo passe e eu não veja. Por quê? Porque desatento, não por culpa de Cristo, porque desatento, porque endurecido. Segundo, terreno que, de alguma maneira, se torna propício a ação deste segundo inimigo da nossa alma, é o terreno pedregoso. A semente é lançada entre as pedras e Jesus, ele dá a interpretação deste terreno pedregoso. Ele diz, versículo 13, Lucas, capítulo 8, versículo 13. Os que foram lançados sobre as pedras, são aqueles que ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Olha aqui, eles acolheram, o diabo não conseguiu arrancá-la do coração deles. Eles estavam atentos, eles estavam atentos, a palavra entrou, não era chão batido. Era, existia, teve alguma profundidade, porque, repito, o diabo não conseguiu, as aves do céu não conseguiram tirar aquela semente. Só que, repito, o que diz nosso Senhor, os que foram lançados entre as pedras, são aqueles que ouvindo, acolhem a palavra e a acolhem com alegria. Olha, isso aqui é interessante, existe uma certa boa vontade, não é que eles simplesmente acolheram, eles acolheram com alegria. Por isso, meus santos, que isso deve nos fazer assim, pensar tanto, porque às vezes, nós de uma maneira muito leviana, não é dizer, não, imagine, eu já estou salvo, porque você percebe que existe uma certa predisposição na sua alma para Deus, mas cuidado, calma aí. Então, esse terceiro, esse segundo terreno, eles acolhem com alegria, mas, eles não têm profundidade, eles não têm raiz. Eles, eles são de momento, eles acreditam no momento, mas, na hora da tentação, eles voltam atrás. Então, enquanto, o primeiro inimigo é o diabo, agora o segundo inimigo é, é você, é a sua carne, são as suas limitações, é a sua fragilidade. Então, você tem uma certa boa vontade em acolher a palavra de Deus, mas, quando vem a dificuldade, porque, afinal de contas, meus santos, nós somos um bando de egoístas. Ah, padre, mas, essa situação, ela é para todo mundo? Não, imagine, uma pessoa que já evoluiu na santidade, graças a Deus, ela já se desvencilhou dessas limitações, e dessas, e já se libertou desses inimigos, ela já é livre para amar e servir a Deus, mas, infelizmente, a grande maioria se encontra ainda nesses níveis, nesses estágios. Então, um bando de egoístas, que não quer amar, porque amar significa sofrer, amar a Deus significa sofrer, amar a Deus significa morrer para mim mesmo e para as minhas vontades, e eu não quero, e você precisa reconhecer isso, se precisa fazer até um exercício espiritual diante de Deus, se olhar no espelho e dizer, eu sou um egoísta, eu não quero amar, eu quero apenas a minha vontade, eu não quero me renunciar a mim mesmo, mas não fique aí, mas, imediatamente, volte os seus olhos para Jesus, diga, Senhor, me dá graça, me dá graça de te amar, de te amar de verdade, Senhor, me dá graça, Senhor, de ter um coração que ame, eu não quero ser essa egoísta, preguiçosa, covarde, que na primeira dificuldade desanima, que na primeira aprovação de, me amas ou não me amas, eu já enfraqueço e quero entregar os pontos, porque isso, muitas vezes, é até um segundo estágio, é aquela pessoa que, tá bom, ela passou, esqueci o nome que se dá, aqui se diz rastelo, quando você vai, isso, lembrei, mas no Nordeste é ciscador, você pega o ciscador, o rastelo e você agrediu a terra, você rasgou a terra para que ela colha essa semente, ok, mas só que foi, você rastelou bem de leve, não tem muita profundidade, então você precisa ainda, meu santo, morrer para você mesmo, e esse é o inimigo mais difícil, porque enquanto você não evoluir de verdade, no amor de Deus, na santidade, na amizade com nosso Senhor, você sempre vai procurar aquilo que é mais agradável e fugir daquilo que é mais difícil, é o princípio, busca o prazer, foge da dor, busque o que é mais fácil e fuja do que é mais difícil, e nem sempre, e quase sempre, o mais fácil, não é o caminho de Deus, que o caminho de Deus é a porta estreita, e esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão, não é que não vão passar pela porta estreita, quem não tentar, haverá quem tente, mas não tentou o suficiente, não foi perseverante, não lutou contra a sua carne, não lutou contra si mesmo, foi de momento, isto é, e nós sabemos muito bem que há momentos em que nós estamos misericórdia, pegando fogo, de unção, de generosidade, de abertura espiritual, de desejo de rezar, a gente quase que toca em Deus, né? Um Deus palpável quase, Deus está muito tangível, só que há momentos em que uma certa aridez nos visita, e nós precisamos ali naquele momento dizer, Senhor, eu estou contigo, e do teu lado, eu carregarei a minha cruz, haverá momentos em que amar a Deus não será tão gozoso, não será tão agradável aos nossos sentidos, e nós precisamos naquele momento dizer, Senhor, é um casamento espiritual, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, é um casamento espiritual, é uma aliança espiritual, então não vou, Senhor, com a tua graça, eu não vou te abandonar, me ajuda, Senhor, faz com que essas minhas raízes se finquem, ainda mais na terra, para que eu não te abandone, Senhor, para que venham os vendavais da vida, mas eu ali, fincado em Deus, ancorado em Deus, e posso até balançar, mas dele não saio, então é pedir a Deus essa graça, mas saiba, não é romântico, você sabe muito bem, isso vai custar, isso vai exigir mortes de realidades dentro de você, mas se você perseverar, você vai experimentar uma alegria tão grande, de ter amado a Deus, na tristeza, na doença, na dificuldade, no vale de lágrimas, Deus não decepcionará você, e você verá, já aqui neste mundo, quão bom, quão agradável, e quão felizes, quão bom, quão agradável é servir ao Senhor, e quão felizes são aqueles que o servem, que o seguem, vem agora então, o terceiro terreno, é o terceiro inimigo da alma, terceiro adversário, outra parte, caiu entre os espinhos, e Jesus diz, quem são esses, que acolhem a palavra entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, tem até um pouco de profundidade, não é o chão batido, não é um terreno pedregoso, que não tem raiz, e na primeira dificuldade já desanima, não, passou o tempo, passou o tempo, mas com o passar do tempo, está aqui, com o passar do tempo, mas padre, quanto tempo é este, com o passar do tempo, meu santo, enquanto você não crescer, na santidade, isso pode durar, infelizmente, a vida inteira, isso pode durar, a vida, não deveria, porque se você progredir, repito, repito, um santo de sétima morada, não tem mais isso, o coração dele, não é terra batida, nem de longe, o coração dele, não é um terreno pedregoso, e no coração dele, já não tem mais espinho, porque ele já foi purificado, mas infelizmente, existem cristãos, que, não se deixam, arar, né, docilmente por Deus, e o seu coração, não é arado, não é trabalhado, a sua terra, não é arada, então, esse tempo, pode durar a vida inteira, com o passar do tempo, aqueles espinhos, que antes, foram, é, você, os aceitou, com eles, conviveu, porque eles estavam pequenininhos, nem incomodavam tanto, é aquele cristão, que tenta, de alguma maneira, flertar com o mundo, né, ele é cristão, ele é católico, mas ele também, ele flerta com o mundo, e hoje, é uma coisinha pequena, muito discreta, não é nem pecado, e se for pecado, você diz, na sua consciência, que pouco ama, é um pecado venialzinho, não tem nada não, tem, mas, ele diz, nada não, e os espinhos vão crescendo, crescendo, e com o passar do tempo, aqueles espinhos, sufocam, aquela semente, que já tinha germinado, e virado uma plantinha, aquele que caiu entre os espinhos, são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados, pelas preocupações, pela riqueza, e pelos prazeres da vida, e não chegam, a amadurecer, percebeu, a semente caiu, a semente germinou, a plantinha começou até a crescer, mas não virou uma planta frondosa, por quê? Porque os espinhos vieram, e a sufocaram, esse terceiro inimigo, é o mundo, o primeiro inimigo, foi o diabo, as aves do céu, o segundo inimigo, eu mesmo, diante das minhas, dificuldades, e provações, eu desanimei, e o terceiro inimigo, é o mundo, com os seus atrativos, segundo Jesus, com as suas, com aquilo que ele nos apresenta, e eu me ocupo, com as preocupações, com a riqueza, e os prazeres, e os prazeres, da vida, então, meus irmãos, diante desta palavra, nós devemos nos perguntar, que tipo de terreno eu estou sendo, e talvez, no terreno do seu coração, haja, essas três realidades, uma realidade dura, chão batido, uma realidade, de acolhimento da palavra, bem superficial, e outra realidade, de querer conciliar, o inconciliável, isto é, aquele cristão, aquele católico, que acha, né, que existe católico light, católico é católico, nem é católico radical, se ele for católico radical, no sentido negativo, não é católico, é um desequilibrado, católico é católico, então, não existe, nem católico radical, nem católico light, da mesma maneira, que o católico light, na prática, é um pagão, transvestido, de católico, o católico radical, é um desequilibrado, transvestido, de religioso, que não tem a caridade de Cristo, então, católico é católico, então, quando você, neste caso, aqui, do terceiro terreno, é aquele católico, que quer flertar com o mundo, ele, com muita facilidade, ele lida com as coisas mundanas, sem perceber que isso vai sufocar o seu coração, não, mas eu vou à missa, todo domingo, padre, eu rezo o texto todos os dias, padre, eu tenho imagem de Nossa Senhora, eu faço novena, estou fazendo até a quaresma de São Miguel, mas, né, você assiste aquelas séries, que você sabe, que não agrada a Nossa Senhora, você sabe, você veste aquelas roupas, e escuta aquelas músicas, você não tem combatido o seu namoro, o seu linguajar não é adequado, você frequenta, agora, com a pandemia, né, acabou a festa, né, mas, quando não tinha, você frequentava as festas, os shows, tão mundanos, que você diz, mas, mas não, mas eu gosto tanto daquele cantor sertanejo, e eu vou lá para aqueles, aqueles shows, em que a prostituição, e o alcoolismo, e as drogas, rondam ali, e está ele ali, mas não, mas no domingo eu vou à igreja, quer dizer, ele está flertando com o mundo, mais cedo, ou mais tarde, esses espinhos, o sufocarão, e ele abandonará a Deus, e se entregará ao mundo, rezemos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, aquela, que nunca foi chão batido, aquela, que nunca foi terreno pedregoso, e aquela, que os únicos espinhos, que nela, houve, eram os espinhos da coroa de Cristo, eram os espinhos que, os espinhos de amor, não espinhos de pecado, que sufocam, a ação da graça, no nosso coração, peçamos que ela nos ajude, para que sejamos, terrenos bons, que, dão fruto, e dão fruto, na perseverança, a palavra está aqui, na perseverança, então não queira, já vou terminar, já ia terminar, mas eu esqueci disso aqui, que eu ia dizer, vou dizer então, não esqueça, os frutos são dados, na perseverança, você começou a quaresma de São Miguel, eu pergunto, de verdade, diante de Deus, o que é que impede você de continuar? Apenas, a preguiça de dormir mais um pouquinho, você está vendo o que está sendo bom para a sua alma, então persevere, seja generoso, diga, não, eu vou perseverar, eu vou criar raízes, porque provavelmente você, deve estar aqui nesse segundo terreno, sem muita raiz, está começando agora, nesse caminho de generosidade, vamos lá, porque só vai dar fruto, e frutos abundantes, aqueles que conservam a palavra, e dão fruto, na perseverança, que a Virgem Maria, nos ajude, a todos nós, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, nos ajude, a todos nós,